Agora o médico tem que dizer, olha só, Manassez, essa medicação que você vai usar, ela tem o risco de você ter sangramento, pela gengiva, pelo nariz, pela urina, porque essa substância, ela serve para afinar o sangue, porque o que significa afinar o sangue? A coagulação fica menor, você vai ter o INR, que é um parâmetro, então pacientes que tiveram infarto, pacientes que tem algumas arritmias, fibrilação atrial, que é uma arritmia, uma desintimia, que o coração facilita essa arritmia fazer o trombo dentro do átrio, é a troncavidade do coração, então se o sangue está com uma concentração maior de hemácias, então você faz o trombo, quando o coração contrai, esse trombo sobe e provoca um ATC, então existem muitos pacientes que tem arritmia cardíaca, chamada fibrilação atrial, e se ele não usar o anticoagulante, não é o antiagregante, não é o AS, você tem vários anticoagulantes, inclusive anticoagulantes mais modernos, aí quando você usa esse anticoagulante, evita a formação do trombo dentro do coração, e evita, como ele tem essa arritmia que é crônica, evita que ele, fazendo o trombo dentro do coração, quando o coração contrair, o trombo suba ou provoque um entupimento na artéria cerebral, sobe.